Divina Misericórdia Ó fonte de vida, agonizante coração que na cruz foi aberto E abriu para o mundo um mar de misericórdia Confio em vós, ó insondável misericórdia Com devoção venho a vós, meu Jesus Desejo receber de vosso coração transpassado O mar de graças a nós derramado Jesus, fazei de mim um sacrifício agradável e puro Transformai-me, eu miserável pecadora Desejo tornar-me hostia de espiação Confio em vós, ó insondável misericórdia Com devoção venho a vós, meu Jesus Desejo receber de vosso coração transpassado O mar de graças a nós derramado A vossa misericórdia É tão grande e tão imensurável Que nem os homens, nem os anjos podem medir Feliz aquele que viver a sua sombra Confio em vós, ó insondável misericórdia Com devoção venho a vós, meu Jesus Desejo receber de vosso coração transpassado O mar de graças a nós derramado A incredulidade da alma Lhe fere o coração Lhe fere o coração Antes que volte como juiz Recorramos a misericórdia Que o mundo se volte Para a divina misericórdia Confio em vós, ó insondável misericórdia Confio em vós, ó insondável misericórdia Com devoção Venho a vós, meu Jesus Desejo receber de vosso coração transpassado O mar de graças a nós derramado O mar de graças a nós Amém.